O chão vai tremer, o bicho vai pegar, socorra vai jogueir, põeirão vai lutar. Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato, seja com tapão, te vai até descalço. O que importa agora é que eu tirei esse bailão, não te ninho pra bater, é um deterioro. Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato, seja com tapão, te vai até descalço. O que importa agora é que eu tirei esse bailão, não te ninho pra bater, é um deterioro. O chão vai tremer, o bicho vai pegar, socorra vai gerber, põeirão vai lutar, põeirão vai lutar. O chão vai tremer, põeirão vai lutar, põeirão vai lutar, põeirão vai lutar. O chão vai tremer, põeirão vai lutar, põeirão vai lutar. O chão vai tremer, põeirão vai lutar, põeirão vai lutar, põeirão vai lutar. O chão vai tremer, põeirão vai lutar, põeirão vai lutar, põeirão vai lutar. O chão vai tremer, põeirão vai lutar, põeirão vai lutar, põeirão vai lutar, põeirão vai lutar. O chão vai prender, o chão vai cair Só por hora de recorrer, o verão vai levantar O chão vai cair Pode ser com bola, chinelo ou safado Seja com tamanho, te ganha até a espalda O que importa agora é que o dia se vai dar O dinheiro da matéria é o que me rechão O chão vai prender, o chão vai cair Só por hora de recorrer, o verão vai levantar O chão vai prender, o chão vai prender Não vai caber Não vai caber Não vai caber O chão vai entender, o chão vai pegar Se a fona vai entender, o meu é o meu sai E a tua mãe, a tua mãe, a tua mãe E a tua mãe, a tua mãe, a tua mãe E a tua mãe, a tua mãe